Frente e Versos, olha aí. Vocês estão fazendo show ainda ou estão gastando? Ei, Paulinho. Show direto. É, não? Dá o telefone pra show, festa de casamento, batizado, reunião de condomínio. São Paulo, escritório da gente agora em São Paulo, o telefone é 570-6576. É, de novo que esse telefone é novo, a gente sabe que vocês estão de mudança, é 570-6576. É pra recuperar o que perdeu, é, né? Isso, por favor, sempre é tempo. Procura o Chico, procura o Chico. Nós vamos comemorar os 10 anos de Roupa Nova, num show muito grande que a gente vai fazer lá em São Paulo, no Ibirapuera, no dia 21 de setembro. Brincadeira. Com alguns convidados, vai ser uma festa legal pra caralho. Pessoal tá convidado, passar de ponte aérea, eles arrumam aqui, facinho, viu? Participação especial, né, realmente, do Lazzarone e do Burro Chaga. Atenção, é o seguinte, nesses 10 anos, qual o maior sucesso? Realmente é aquele que vai perseguir vocês. Onde vocês fazem, tem que tocar. Ah, tem uma pra fora, que leva o show pra cima toda vez. Tem o uísque, é louvor, né? Ah, é, então é isso aí! Eu pego da Manu e roda a fé, e te abraçando, roda a fé, lembra você, sonha mais, não faz mal. Eu pego da Manu e roda a fé, e te abraçando, roda a fé, lembra você, sonha mais, não faz mal. Paulinho, Sérgio, Ricardo, Cleverson, Nando e Kiko, reivindos de sucesso, roupa nova. Em setembro, comemorando uma grande festa do Ipia Irapuela. Olha aí, galera! Vamos lá! Ei mm, você Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Oh, oh Ei, ei, vou Ei, ei, vou Eu tenho um tala doi, vou dar em vez Me chamar essa badur, vou dar em vez Levar a você O sonho a mais não faz falar He, 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 he Eu perguntava do que foda eu sei E te abraçava do que foda eu sei Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar vocês, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Tchau, 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 tchau Roupa Nova, 10 anos de sucesso Maravilha, tanto o Kiko, Paulinho, Serginho, Ricardinho e Cleber Sozinho Em setembro, repito, o show dos 10 anos de carreira do Roupa Nova